Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. O Rio de Janeiro fazem, desde as primeiras horas de hoje, um cerco complexo do Chapadão, na zona norte do Rio. Nesta região, traficantes de facções civais travaram intensos tiroteios desde ontem. Segundo a PM, no fim da tarde desta quinta, criminosos do Comando Vermelho, facção que domina o Chapadão, invadiram a pedreira e a tomaram de outra facção, Terceiro Comando Puro. A guerra apavorou moradores e afetou linhas de trem e do metrô. Além disso, sete ônibus foram queimados. Houve relatos de mortes, mas ainda não confirmadas pelas autoridades. As autoridades trabalham com a hipótese de o tráfico ter sumido com os corpos e disse que vão esperar o registro de desaparecidos. E veja também. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quer que a Polícia Federal investigue crimes da milícia. Deputados que analisam propostas do ministro Sérgio Moro querem aprovar uma emenda à Constituição para mudar o Código Penal. Governo Federal lança campanha publicitária em defesa das medidas do pacote anticrime de Moro, mesmo após desconfigurações de emendas, como a excludente de ilicitude. Antônio Maldonado. Pela proposta do ministro, agentes de segurança que cometam excesso por medo, surpresa ou violenta emoção poderiam ser isentados de punição se, por exemplo, matarem alguém em serviço. O presidente Jair Bolsonaro ameaçou ontem retirar homens da Força Nacional do município de Caiacica, no Espírito Santo, Luciana Verdolini. O problema é que o prefeito da cidade, Juninho do PPS, diz que denúncia para receber reclamações da atuação dos militares. A cidade estaria dividida entre os que aprovam e os que avaliam que a Força Nacional estaria extrapolando as suas funções. Ministério da Educação libera mais 679 bolsas de pós-graduação, após soltar outras 300 no mês passado. Natasha Mazzaro. Segundo o MEC, a medida não afetou os pesquisadores que já eram contemplados. Procurador da Fazenda Nacional, Matheus Carneiro Assunção, que foi preso após atacar juiz em tribunal, entrou com faca na roupa. Ele foi detido em flagrante sob suspeita de tentativa de homicídio e, em seguida, foi levado para a sede da Polícia Federal, na Lapa, Zona Oeste da capital paulista. Governo de Hong Kong proíbe o uso de máscaras em protestos. Lei de emergência não era usada desde 1967 e tenta acabar com meses de atos contra o governo. Estes e outros destaques você acompanha agora no Jornal da Manhã, segunda edição. E a gente abre essa edição indo direto ao Rio de Janeiro, conversar com o Rodrigo Viga, que já está a postos aqui com a gente. Viga, bom dia pra você. Qual é a situação neste momento no Complexo do Chapadão? Bom dia, Nicole. Bom dia pra você, bom dia pro ouvinte internauta da Jovem Pan. Estou aqui em Botafogo, aguardando há mais ou menos uma hora. Está atrasado, está atrasido, né? O governador do estado, Wilson Witzel, que vai, daqui a pouco, dar maiores detalhes sobre essa situação tensa, né? Bastante caótica desde a noite de ontem, ali na região de Costa Barros, onde ficam dois complexos de favelas, Pedreira e Chapadão. Ali, minha cara me recorda, vinte internautas da Jovem Pan estão quadrilhos especializados, não só no tráfico de drogas, mas no roubo de veículos e também no roubo de cargas. São duas facções rivais que dominam essas duas comunidades, esses dois complexos, Pedreira e Chapadão. E uma delas invadiu, nas últimas horas, justamente o complexo da Pedreira, provocando pânico, medo entre as pessoas, avenidas e ruas interditadas, prejuízo também na circulação de trans e metrô e pelo menos sete ônibus queimados. Ônibus, inclusive, que até agora não foram retirados, pelo menos aquilo que sobrou, né? As carcaças destes sete ônibus incendiados. O clima é muito tenso, houve tiroteio bang-bang no começo da noite desta quinta-feira, tiroteio se intensificou ao longo da noite e também durante a madrugada, e a situação ficou ainda mais delicada com a chegada da polícia. Agora, o que está chamando a atenção de todos nós por aqui no Rio de Janeiro, viu? Nicole, ouvinte internautas da Jovem Pan, primeiro, é que alguns dos bandidos lá da Pedreira fugiram para São João de Miriti, foram buscar abrigo na Baixada Fluminense em comunidades que são dominadas pela mesma facção criminosa. Mas houve também, por lá, perseguição bang-bang e tiroteio, ou seja, o problema em Costa Barros extrapolou para fora do município do Rio de Janeiro e foi para a cidade da Baixada Fluminense de São João de Miriti. O policiamento está reforçado nas duas regiões, em São João e também ali na região de Costa Barros. O segundo ponto que está chamando bastante a atenção é o fato, viu, minha cara, Nicole, ouvinte internautas da Jovem Pan, de a polícia ter informado que tinha informações privilegiadas de bastidores, de serviços de inteligência, e que haveria uma movimentação de traficantes para uma possível guerra em Costa Barros nesta quinta-feira. Ora, bolas. Se sabiam por que não fizeram uma ação preventiva, né, Nicole? Não fizeram um cerco preventivo ou se preferiram efetivamente deixar que os bandidos, que os criminosos acertassem as contas entre si e promovessem um verdadeiro banho de sangue. Por enquanto, a polícia do Rio de Janeiro não fala em número de mortos ou feridos, mas moradores da comunidade da Pedreira, em Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro, revelam em redes sociais que houve, sim, o chamado banho de sangue, uma carnificina, quase que um genocídio. Fala-se informalmente, extraoficialmente, nada disso é confirmado pela polícia do Rio de Janeiro. Em mais de 20, talvez, mais de 30 pessoas mortas, a maioria delas ligadas ao tráfico de drogas dessas duas comunidades na periferia da zona norte do Rio de Janeiro. Estamos aguardando aqui o governador Wilson Witts, o atraso dele não é por acaso, porque ele também está monitorando a distância. Nós estamos na bairra de Botafogo, área nobre, zona sul do Rio de Janeiro, e o Palácio Guanabara, que é a sede do governo do estado, fica a poucos metros daqui. Se ele quisesse dar uma caminhada, não seria nada impossível, mas, é claro, não vai fazer. O fato é que a demora, o atraso, nesse evento aqui, é programado para as 9 horas da manhã, já são mais de 10 horas, se deve também por conta desse momento de tensão em Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro, e nesse momento se monta uma espécie de estratégia para esse circo, que está sendo feito pela polícia a posteriori. Mas a própria polícia disse que sabia que isso poderia acontecer, que essa guerra entre traficantes rivais, entre facções rivais, poderia eclodir. E a pergunta que fica é a seguinte, por que não fizeram nada preventivamente, né, Nicole? É, Viga, a gente tem que lembrar que existe toda uma população, né, no meio desse banho de sangue, no meio dessa guerra entre facções, e aí depois acabam tendo pessoas atingidas, pessoas vítimas, né, inocentes da população que não tem nada a ver com isso, como a menina Ágata, que a gente viu aí no Rio de Janeiro. E eu queria até te perguntar também a respeito desse caso. Como que estão as investigações? Parece que a polícia, agora estão investigando se a polícia foi até o hospital para pegar a bala que atingiu a menina? Como é que é isso, Viga? É, essa investigação já foi deflagrada. Agora, se efetivamente isso aconteceu, o hospital não fala, não confirma essa possibilidade, são informações que vieram de enfermeiros que trabalham dentro da unidade, o Getúlio Vargas, na Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, seria para mim um sinal quase que claro de que os policiais sabiam que eram o autor do disparo, né, minha cara, Nicole? Afinal de contas, você não vai à força, né, recolher um projétil sabendo que a perícia vai ser feita se você não tem culpa no cartório, como se diz popularmente. E eu tenho informações aqui de bastidores, dos investigadores, que dão como praticamente certa a possibilidade do tiro que acertou, chegou agora há pouco, o governador Wilson Witzel, aqui no evento na Praça Nelson Mandela, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Pois bem, essas fontes da polícia, peritos, me disseram que é 99,9999% de chance, uma dízima periódica, né, 99,9999% de chance de um tiro fatal ter sido realmente disparado de uma arma de um policial militar que estava na ocorrência. Agora, são duas linhas de investigação, saber se é verdade, essa tentativa de retirar da força do projeto do corpo da Agatha, enquanto ela esteve no hospital Getúlio Vargas, na Penha, da Zona Norte do Rio de Janeiro, e a conclusão dessa investigação, que efetivamente aponta para o disparo fatal, sendo feito por policiais militares, que teriam tentado alvejar dois ocupantes de uma motocicleta na sexta-feira da semana, retrasada no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, minha cara, Nicole. Fato importante, né, Viga, que precisa, sim, ser investigado. Mais algum destaque aí do Rio de Janeiro pra gente? Tem sim, Nicole. Nessa guerra lá em Costa Barros, a informação que chega agora é que um militar do Exército Brasileiro foi ferido, foi atingido. As circunstâncias ainda não são conhecidas. Teria sido uma vítima de bala perdida. E o que não faltou foi um conjunto de balas. Não faltaram balas nas últimas horas em Costa Barros. Tanto que as pessoas se abrigaram dentro de casa, aquelas que já estavam em casa, não saíram de suas residências, ficaram atrás de muros, paredes também, dentro das estações de trem, de metrô. Algumas até, viu, Nicole, com medo do intenso tiroteio, correram pra delegacia mais próxima ali e ficaram dentro da delegacia como se fosse uma espécie de fortaleza, um bunker, ou um quartel, para se protegerem dos tiros e também dos confrontos. E pra fechar, Nicole, vários pedidos de transferência de presos importantes aqui do Rio de Janeiro foram negados nas últimas horas pela justiça. No caso do Sérgio Cabral Filho, Marcelo Bretas, o homem forte da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro, até autorizou a transferência do Cabral de Bangu para o presídio da PM em Niterói, onde está preso o Luiz Fernando Pezão, mas a vara de execuções penais rechaçou essa autorização. E também, essa semana, nas últimas horas, o mega traficante, Luiz Fernando da Costa, Fernandinho Baramar, que queria voltar aqui para o Rio de Janeiro para cumprir a pena que ele vai cumprir provavelmente até o final da vida, são mais de 90 anos de condenação, ele não poderá ser transferido aqui para o Rio de Janeiro, também por determinação da justiça, ele que está preso em uma penitenciária federal lá no Paraná, em Catanduvas. São pessoas importantes que estão tentando mudanças de CEP, de residência, mas que não conseguiram através da justiça fluminense. Minha cara, Nicole. Obrigada, Viga, pelas informações, infelizmente uma sexta-feira bem conturbada aí pelo Rio. Obrigada, bom fim de semana para você. É como eu estou dizendo, viu, Nicole, hoje não é só rock não, bebê, hoje tem tiro, pancada e bomba, viu, bom dia. Bom dia. E a gente segue falando de violência, porque nesta quinta-feira um procurador da fazenda foi preso depois de esfaquear uma juíza dentro do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, na Avenida Paulista, em São Paulo. Quem conta os detalhes é o repórter Afonso Marangoni. O procurador da Fazenda Nacional, Matheus Carneiro Assunção, foi preso após tentar matar a faca à juíza Louise Filgueiras. O ataque ocorreu nesta quinta-feira na sede do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, na Avenida Paulista, em São Paulo. Ele foi detido em flagrante sobre suspeita de tentativa de homicídio e em seguida foi levado para a sede da Polícia Federal na Lapa, Zona Oeste da capital. De acordo com o site Consultor Jurídico, o procurador invadiu o gabinete da juíza e chegou a acertar uma facada no pescoço dela. Mas o ferimento foi leve. Louise Filgueiras está substituindo no TRF3 o desembargador Paulo Fontes, que está de férias. O conjuro afirmou que o procurador Matheus Carneiro Assunção percorreu alguns andares do prédio em estado de surto. A Associação dos Juízes Federais e a Associação dos Juízes Federais de São Paulo manifestaram indignação em relação ao episódio e cobraram a apuração rigorosa dos fatos. De acordo com a nota, a falta de segurança que acomete o ofício dos magistrados é crônica e não se justifica em nenhuma hipótese colocar vidas em risco por motivo de restrições orçamentárias. A Jufa afirmou que a magistratura carece de um mínimo de tranquilidade para trabalhar em paz. A associação argumentou que o momento político com a interdição do diálogo e a polarização ideológica contribui para o acirramento dos ânimos e para o desrespeito crescente às instituições. A Advocacia Geral da União também lamentou o ocorrido e abriu uma sindicância contra o procurador da Fazenda Nacional. O ataque ocorreu no mesmo dia em que o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal decidiu levar ao plenário uma ação que pede ampliação do uso de detectores em tribunais de todo o país. O pedido feito pela OAB foi protocolado um dia depois que o ex-procurador geral da República Rodrigo Janot revelou ter entrado armado no Supremo em 2017 com a intenção de matar o ministro Gilmar Mendes. A ação pede que magistrados e procuradores sejam submetidos a detector de metais em tribunais. O julgamento dessa questão pelos 11 ministros ainda não tem data definida. Juízes anunciaram que vão realizar hoje à tarde um ato em um fórum na Avenida Paulista em solidariedade à juíza federal Luiz Filgueiras e contrário a ataques à magistratura. A Polícia Federal indiciou o ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio e mais 10 pessoas no inquérito sobre o uso de candidaturas laranja no PSL em Minas Gerais. Marcelo é citado em depoimento na investigação sobre o uso de candidaturas de mulheres na eleição de 2018 para o desvio de verbo eleitoral no Estado. Ele era o presidente estadual do PSL, partido do presidente da República, Jair Bolsonaro. As autoridades ainda não divulgaram os nomes das outras 10 pessoas indiciadas. O presidente Jair Bolsonaro ameaça retirar os homens da Força Nacional de Cariacica no Espírito Santo. De Brasília, Luciana Verdolim. O presidente Jair Bolsonaro ameaçou ontem retirar os homens da Força Nacional do município de Cariacica no Espírito Santo. A cidade faz parte daquele projeto piloto do Ministério da Justiça que selecionou cinco municípios com altos índices de violência para testar um novo programa de segurança pública. O problema é que o prefeito da cidade, Juninho do PPS, criou um diz que denúncia para receber reclamações da atuação dos militares. A cidade estaria dividida entre os que aprovam e os que avaliam que a Força Nacional estaria extrapolando as suas funções. nós não podemos expor o nosso agente de segurança a ser submetido ao disco de denúncia que na maioria das vezes é mentira o disco de denúncia são os bons policiais que são denunciados para exatamente isso é parte do crime organizado agir dessa maneira para atrapalhar quem está fazendo o bem para aquela região. Segundo o presidente, o Ministério da Justiça aponta redução de 53% no número de homicídios na região desde o início do programa há 30 dias. Com relação ao projeto que trata do chamado abuso de autoridade o presidente afirmou ontem que não cabe a ele gostar ou não da decisão do Congresso Nacional que derrubou vetos aqui da Presidência da República a proposta que é preciso respeitar. O presidente ainda rebateu críticas que foram feitas a ele por conta de vetos a nova lei eleitoral que também foi aprovada pelo Congresso. Mas me esculhambaram individualmente muita gente esculhambou eu pergunto a vocês que me esculhambaram a esse youtuber de São Paulo foi derrubado algum veto? Foi colocado em votação os vetos da lei eleitoral? Não. Fazem um pré-julgamento da gente? Covarde covarde tentando ganhar espaço na mídia o Bolsonaro já é igual um outro qualquer bem igual outro qualquer muito amplo tem muito deputado e muito senador que são boas pessoas ou todo mundo ninguém empresta. O presidente fez questão de agradecer ao Senado que aprovou a reforma da Previdência em primeiro turno disse que se dependesse dele todo mundo iria se aposentar com 10 anos de serviço o problema de acordo com o presidente é quem pagaria a conta de Brasília Luciana Verdolim O governo federal lançou nesta quinta-feira uma nova campanha para defender o pacote anticrime do ministro da Justiça Sérgio Moro ainda em Brasília a gente vai agora com a reportagem de Antônio Maldonado O governo federal lançou nesta quinta-feira uma campanha publicitária para divulgar o pacote anticrime o texto que sugere mudanças em uma série de leis para fortalecer o combate à corrupção e ao crime organizado foi encaminhado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro ao Congresso Nacional em fevereiro deste ano de lá pra cá o pacote vem sendo desfigurado pelos parlamentares que compõem o grupo de trabalho que foi criado justamente para discuti-lo por isso o governo viu a necessidade de mostrar à sociedade como as mudanças propostas são importantes a campanha publicitária trará anúncios em rádio televisão internet e cinema com depoimentos de vítimas de crimes violentos num deles uma mulher explica que teve o marido assassinado por um homem beneficiado por uma saída temporária dois indivíduos que acabaram por realizar esse crime um deles estava na saída do dia das mães olha ele não roubou um pacote de bolacha ele roubou uma família inteira ele acabou com a paz de uma família o ministro da Justiça defende a realização da campanha segundo ele apesar de alguns índices indicarem a diminuição da criminalidade no país ainda existem pontos a serem melhorados de acordo com Sérgio Moro as mudanças propostas no pacote vão contribuir para que o Estado possa enfrentar a questão da segurança pública com mais vigor trás de cada um desses crimes existe uma história de uma pessoa e esse é o propósito da campanha publicitária trazer esses dramas pessoais vividos por vítimas de crimes para que nós despertemos para o lado humano da necessidade de se combater mas com o maior rigor essa elevada criminalidade no discurso que fez durante o lançamento da campanha publicitária o presidente da república fez questão de defender policiais envolvidos nos chamados autos de resistência Jair Bolsonaro avaliou como absurdas as condenações por excesso em serviço e afirmou que muitos dos que estão no presídio da polícia militar em Benfica no Rio de Janeiro são inocentes é doloroso você ver um policial chefe de família preso por causa disso muitas vezes a gente vê que um policial militar que é mais conhecido se é usado por uma função e vem imprensa dizer ele tem 20 alta resistência tinha que ter 50 é senão que ele trabalha que ele faz sua parte e que não morreu enquanto o governo inicia a campanha publicitária o grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime tenta concluir o relatório para enviar para análise do plenário da câmara o que deve acontecer já na semana que vem os membros do colegiado já excluíram vários pontos que haviam sido sugeridos por Moro como por exemplo o que tratava do excludente de ilicitude pela proposta do ministro agentes de segurança que cometam excesso por medo surpresa ou violenta emoção poderiam ser isentados de punição se por exemplo matarem alguém em serviço de qualquer forma tanto esse quanto outros pontos que foram retirados do texto na comissão poderão ser reincluídos quando o debate chegar ao plenário da câmara de Brasília Antônio Maldonado Gilmar Mendes quer enviar a Procuradoria Geral da República aos arquivos com conversas vazadas por hacker o resultado da análise pode até mudar os rumos de decisões judiciais da Lava Jato segundo o ministro do STF há indícios de desvios funcionais nos diálogos entre os membros do Ministério Público em declaração ao jornal Folha de São Paulo o procurador geral da República Augusto Aras salienta que abusos de poder serão objeto de apreciação do Conselho Nacional do Ministério Público Augusto Aras desiste de usar o dinheiro público em viagem ao Vaticano e solicita auditoria em agências de viagens contratadas pela PGR o procurador geral da República participa da cerimônia de canonização da irmã Dulce entre os dias 11 e 14 de outubro a ida de Aras da mulher dele a subprocuradora geral Maria das Mercês Gordilho Aras e do subprocurador Auxídeus Martins custaria 67 mil reais e seria custeada pela PGR segundo o órgão o procurador geral e a mulher dele abriram mão das diárias e vão pagar as despesas enquanto Martins desistiu da viagem Brasil e Argentina assinam acordo comercial para o setor automotivo a assinatura do pacto ocorreu em Montevidéu no Uruguai após negociação iniciada em setembro o tratado tem validade indeterminada e prevê o livre comércio de bens automotivos a partir de 1º de julho de 2029 segundo os ministérios da economia e das relações exteriores o acordo traz segurança jurídica e investimentos importantes para a indústria nacional o ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello bloqueou o material coletado pela Polícia Federal na operação de busca e apreensão na sede do banco BTG Pactual reportagem de Marcelo Matos ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello bloqueia material coletado pela Polícia Federal na operação de busca e apreensão na sede do banco BTG Pactual em São Paulo nesta quinta-feira a ação foi autorizada pela juíza Gabriela Hart da 13ª Vara Federal de Curitiba com base na delação premiada de Antônio Palocci Celso de Mello acolheu parte da argumentação da defesa do banco de que o STF já determinou que o caso é de competência da Justiça do Distrito Federal e não de Curitiba o ministro determinou o bloqueio do material recolhido pela PF e cobra a manifestação da Justiça do Paraná sobre a questão da competência o ex-ministro de Lula e Dilma garante que o governo adiantou ao banco as mudanças da taxa Selic nos anos de 2010 a 2012 a operação estrela cadente em conjunto com o Ministério Público Federal analisa o vazamento de informações das reuniões do COPOM o Conselho de Política Monetária do Banco Central e os possíveis crimes de corrupção passiva e ativa informação privilegiada lavagem e ocultação de ativos em nota o BTG afirma que recebeu pedidos de informação do MPF sobre o fundo Bintang que possui um cotista pessoa física do mercado financeiro credenciado junto a CVM mas que nunca foi funcionário do BTG pactual sem qualquer vínculo profissional com o banco ou seus sócios e o BTG exerceu apenas o papel de administrador sem qualquer gestão ou participação no fundo o fundo Bintang de Marcelo Augusto Lustosa de Souza virou notícia em 2012 por seus ganhos de 400% em renda fixa e ficou conhecido justamente no mercado como fundo COPOM pela avaliação precisa das variações da taxa Selic Lustosa teria começado em agosto 2010 com patrimônio de 4 milhões de reais e teria acumulado 50 milhões de reais já em 2012 a justiça decretou sigilo nas investigações 10 horas e 29 minutos e o Jornal da Meia Segunda Edição vai para um rápido intervalo a gente volta em instantes com mais notícias desta sexta-feira Jovem Pan News Olá já falei várias vezes que o estresse afeta e muito a nossa saúde mental mas atualmente diversos estudos mostram cada vez mais que fatores psicológicos podem influenciar na sua saúde física as alterações fisiológicas causadas pelo estresse afetam por exemplo o funcionamento do nosso sistema imunológico e com isso nossa maior força pode se tornar nossa maior fraqueza isso porque quando adoecemos o organismo mobiliza um verdadeiro exército de anticorpos para se defender mas em alguns casos essa ação ela pode atacar o próprio corpo é o que acontece nas doenças autoimunes em que o sistema imunológico ataca tecidos saudáveis por exemplo são doenças autoimunes o vitiligo o lúpus a esclerose múltipla o diabetes tipo 1 e até mesmo alguns tipos de alopécia que nada mais é do que uma queda de cabelo importante algumas dessas doenças autoimunes são relativamente inofensivas como o vitiligo em que partes da pele perdem o pigmento outras são mais intensas e progressivamente debilitantes a exemplo da esclerose múltipla que pode provocar danos em diversos órgãos do corpo afetando a visão a coordenação motora por exemplo as causas dessas doenças ainda não foram esclarecidas sabe-se que há fatores genéticos mas que não explicam sozinhos o desenvolvimento dessas doenças o fato das mulheres serem mais atingidas levantou a hipótese de que pode haver uma relação entre esses quadros e a ação do estrogênio que é um hormônio feminino mas o que então a saúde mental tem a ver com isso? uma pesquisa recente mostrou que por exemplo mulheres diagnosticadas com transtorno de estresse pós-traumático tem três vezes mais chances de ter lupus e somente o fato delas terem tido um trauma por exemplo dobra o risco delas desenvolverem o lupus sem contar que as mulheres tem duas vezes mais chances de ter depressão e ansiedade levando a um maior prejuízo por exemplo imunológico do que os homens alguns pesquisadores sugerem que a exposição contínua ao estresse e ao sofrimento prejudicam o nosso funcionamento imunológico e podem aumentar o risco de alergias ou a capacidade da gente controlar as doenças então para você ter uma boa saúde física você deve cuidar da sua saúde mental tem alguma dúvida ou quer sugerir algum tema escreva para mim doutoracamila arroba jovempan ponto com ponto br esta é a jovem pan news agora são 10 horas e 33 minutos nós estamos de volta com o jornal da manhã segunda edição o ministério da educação anunciou a retomada de 679 bolsas de pós-graduação Natasha Mazzaro o ministério da educação liberou nesta quinta-feira mais 679 bolsas de pós-graduação os novos benefícios valem para cursos com nota 4 na avaliação da CAPES a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior segunda pasta as novas bolsas serão para pesquisadores que estão no mestrado, doutorado e pós-doutorado para o ministro da educação, Abram Vaitraub, a proposta é contemplar cursos de regiões não centrais a gente queria aumentar a capilaridade dos programas para estados não tão centrais isso é pegar mais norte, região amazônica e com esse quase 5, 4 alto a gente consegue atender mais estados segundo o ministro, a medida foi possível graças ao descontingenciamento de 270 milhões de reais para a CAPES no mês passado, a pasta já havia anunciado a liberação de outras 3.182 bolsas de pós-graduação para cursos com notas 5, 6 e 7 desde o início do ano, quase 12 mil benefícios foram suspensos segundo o MEC, a medida não afetou os pesquisadores que já eram contemplados durante a coletiva dessa quinta-feira o ministro chegou a comentar que daqui 3 semanas será feito um novo descontingenciamento mas ele não quis dar mais detalhes o Ministério da Agricultura divulgou nesta quinta o registro de mais 57 agrotóxicos quem conta os detalhes é a repórter Nani Cox o Ministério da Agricultura liberou 57 novos defensivos agrícolas do total, 10 são biológicos e orgânicos e tem como base ingredientes naturais outros 41 são genéricos, mais baratos que produtos já em circulação 6 deles contém ativos novos, com restrições de uso estabelecidas pelo Ibama com a nova leva, chega a 382 o número de agrotóxicos autorizados em 2019 mais da metade dos produtos é destinada exclusivamente para o uso industrial e não pode ser comprada diretamente pelos produtores rurais os registros são concedidos após análise da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Ibama e do próprio Ministério da Agricultura a pasta esclareceu que o aumento nas concessões ocorre após redução na burocracia nos três órgãos o objetivo é substituir produtos antigos por versões menos tóxicas e nocivas ao meio ambiente já a concessão de registros para genéricos tem a intenção de quebrar monopólios aumentar a competitividade e baratear o custo da produção Dias Toffoli confirma que julgamento que pode anular sentenças da Lava Jato deve ser concluído ainda em outubro O presidente do STF revelou à TV Globo que a discussão não vai acontecer na próxima quarta-feira porque nem todos os ministros estarão presentes Segundo Toffoli, o tema é importantíssimo e de orientação para a sociedade e é preciso que a corte esteja completa A votação foi finalizada com o placar de 7 a 4 para que réus delatados se manifestem após réus delatores mas o STF deve indicar em que casos a regra pode ser aplicada O governo estuda alternativas para superar a redução da economia prevista na reforma da Previdência O secretário da Fazenda do Ministério da Economia, Valderir Rodrigues afirma que a desidratação será compensada no Pacto Federativo A previsão era transferir aos estados e municípios 500 bilhões de reais em 10 anos Mas agora, o repasse deve cair para 130 bilhões de reais Segundo Rodrigues, a versão da reforma que reduziu a economia prevista para 800 bilhões de reais em 10 anos já afeta o equilíbrio das contas públicas Advogados polemizam em torno da reabertura do caso de Adélio Bispo de Oliveira que desferiu uma facada no então candidato presidencial Jair Bolsonaro O defensor de Adélio, Zanoni Manuel de Oliveira Júnior garante não haver espaço para novas investigações e que o caso já está encerrado Já o advogado de Bolsonaro discorda do julgamento que considerou Adélio um lobo solitário que agiu sozinho por problema mental Para ele, há envolvidos no caso que pretende reabrir pendenga que deve acabar no STF O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva sobrevoou nesta quinta-feira áreas da Amazônia atingidas por queimadas e disse que há uma redução de 15% dos focos de incêndio Larissa Coelho O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva disse nesta quinta-feira que as queimadas na Amazônia seguem diminuindo Azevedo sobrevoou localidades no Pará e no Tocantins em um avião da Força Aérea A ação faz parte da Operação Verde Brasil na região norte do país De acordo com o ministro, houve uma redução dos focos de incêndio graças aos trabalhos de combate e de conscientização da população Tivemos uma redução em relação ao mês de agosto para o mês de setembro de 15%, isso é um dado inédito Isso é fruto da conscientização também da população, dos locais E nós estamos muito satisfeitos, prorrogamos para o mês de outubro agora para consolidar o resultado, que é uma época ainda de seca mas as chuvas estão chegando, isso vai ajudar muito também Ainda segundo Fernando Azevedo, os governos locais deverão manter as ações de combate aos focos de incêndio Eu tenho certeza que o governo federal, o governo estadual e os municípios também, com seus órgãos de fiscalização ambiental irão fazer uma, a gente chama de uma análise pós-ação desse ano para que diminua ou aconteça menos esses focos de incêndio no próximo ano Em agosto, o governo lançou uma mega-operação com as Forças Armadas para o combate às queimadas e crimes ambientais na Amazônia De acordo com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo foram combatidos mais de 1.700 focos de incêndio O Supremo Tribunal Federal decide que o poder público deve corrigir dívidas antigas de precatórios pela inflação A maioria dos ministros do Supremo já havia decidido em 2013 que o índice correto é o inflacionário Mas prefeituras e estados entraram com recursos Eles queriam que a correção fosse feita pela taxa referencial que tenha um índice menor alegando que passam por uma situação fiscal delicada O IPCAE permanece como índice de correção monetária dessas dívidas desde os processos de 2009 de acordo com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli A proposta de modulação necessita 8 votos Foram apenas 4 votos para modulação A cadeira ausente é uma só Porque praticamente todos já votaram Não altera e não seria suficiente para alcançar o número de 8 Evidentemente Então não é o caso de se aguardar a cadeira ausente E a maioria, inclusive de 6 No sentido de negar esta modulação Gilmar Mendes acompanhou o relator, o ministro Luiz Fux e declarou que o grave quadro de crise fiscal justificaria uma regra excepcional Ele defendeu que a decisão valesse desde 2015 e citou como exemplo os impactos no estado de Santa Catarina A repercussão econômica entre a aplicação do IPCAE e ATR alcança valor de 76 milhões Ao todo, 138 mil ações sobre precatórios que correm nas instâncias inferiores aguardavam uma definição do Supremo sobre o índice Quando alguém ganha um processo na justiça contra um ente público e tem valores a receber recebe um precatório e entra na fila do pagamento O governo já levantou mais de 96 bilhões de reais com as desestatizações De Brasília, Levi Guimarães O governo já arrecadou 96,2 bilhões de reais até setembro com os diferentes tipos de desestatização O valor divulgado hoje pelo Ministério da Economia supera a meta traçada para este ano que era de 20 bilhões de dólares Convertendo para a moeda americana o montante já levantado passa dos 23 bilhões A maior parte vem de privatizações e desinvestimentos 78,6 bilhões de reais dinheiro que entra no orçamento para abater a dívida pública Quase metade vem da venda de subsidiárias da Petrobras e da Eletrobras Já as concessões, quando o governo repassa a iniciativa privada a gestão de empresas por um período somaram 5,7 bilhões As vendas de ativos naturais, como campos de petróleo renderam 11,9 bilhões O secretário de desestatização Salim Matar gostaria de um ritmo mais acelerado de enxugamento da máquina pública mas disse que o tamanho do Estado classificado por ele como obeso aumenta a burocracia No primeiro momento está sim, até pela minha própria ansiedade mais lento do que eu esperava Muito do dinheiro do cidadão é gasto em carregar um Estado gigantesco numeroso, pesado, obeso, burocrático e na hora de vender um estatal nós sentimos isso De acordo com Salim Matar hoje a União possui 637 empresas de forma direta ou indireta quando ao menos possui participação nela As estatais e subsidiárias somam 205 Entre as empresas do Programa Nacional de Desestatização com estudos em andamento para serem privatizadas estão a Eletrobras, os Correios e a Casa da Moeda que precisam de aprovação do Congresso O secretário se mostrou confiante Mesmo que algum sinal seja dado a respeito de privatização de forma negativa nós acreditamos que na hora do voto mesmo a sensatez, o equilíbrio e a responsabilidade vão ser maiores e nós não teremos muitas dificuldades na aprovação de lei de PEC ou de BR para a privatização Salim Matar disse que até o momento não está no radar do governo privatizar a Petrobras, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal Ainda neste ano devem ocorrer vendas de ações do Banco do Brasil e de participações do BNDES em empresas de capital aberto Outras operações ainda estão em fase de estudos e devem avançar a partir do ano que vem De Brasília, Levig Maranhes Agora são 10 horas e 45 minutos e a gente vai conversar ao vivo com José Maria Trindade, direto de Brasília Zé, bom dia para você A Polícia Federal indiciou o ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio e mais 10 pessoas naquele inquérito sobre o uso de candidaturas laranja no PSL em Minas Gerais nas eleições do ano passado Como é que fica agora a situação do ministro? Bom dia É um novo patamar, né? Subiu um degrau Muito bom dia Olha, Nicole Finalmente cestou, né? Ou semaninha cheia Mas tem que ser assim Foi boa Veja bem Uma semana em que houve esse grande debate aí sobre o delator e o delatado Supremo tendo que decidir ali detalhes Abriu a porta do inferno e agora quer decidir quem é que pode sair desse inferno chamado Lava Jato onde estão alguns capetas conhecidos, né? Do outro lado debate sobre a lei eleitoral que teve finalmente a sanção do presidente Jair Bolsonaro E ainda a reforma da Previdência que teve o primeiro turno aprovado no Senado Federal Uma batalha ali no plenário de estratégias também do governo de oposição e de alguns independentes do Senado Federal Foi uma batalha importante E também sobre a lei eleitoral E finalmente o combate a crime organizado e a corrupção É o pacote do ministro Sérgio Moro que ganha agora um novo impulso O governo inicia uma campanha forte para reconquistar o texto original do projeto do ministro Sérgio Moro E Colli, esse indiciamento do ministro é sob um patamar ali Ele sempre incomodou mesmo mas o presidente Jair Bolsonaro analisou ali com auxiliares e entendeu que não iria demitir o ministro Álvaro Antônio porque não havia indícios fortes de que ele teria cometido o crime ainda era uma fase inicial mas agora não Quando há o indiciamento há pelo menos indícios fortes para esperar a resposta do juiz Se o juiz aceitar e transformá-lo em réu aí a luz vermelha acende de vez Demitir o ministro Álvaro Antônio seria o governo assumir que o PSL tem mesmo o tal laranjal e que fez um tipo de eleição muito complicada é difícil e se houver mesmo a condenação da história de que houve formação de laranjas todos os votos serão anulados aí a coisa complica inclusive a formação de um novo de um novo grupo de parlamentares de Minas Gerais porque haverá mudanças inclusive no quociente eleitoral é um julgamento importante sim E Zé você citou aí a questão do Supremo Tribunal Federal de fato semana longa aí para vocês em Brasília para todos nós que cobrimos a capital federal o presidente do Supremo Dias Toffoli ministro Dias Toffoli já disse que não vai deixar para a semana que vem porque também na quarta-feira da semana que vem o coronel estará completo ali da corte isso já também aí que segundo ele essa tese aí que pode anular algumas condenações da Lava Jato deve ser concluída até o final deste mês, né Zé? Exatamente Há até agora decisões importantes do plenário do Supremo a primeira é de que haverá uma aplicação de forma retroativa existem dois casos e que passaram por maioria no Supremo o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini e o ex-gerente de empreendimentos que ninguém lembrou, mas era um habeas corpus dele o Márcio Almeida Ferreira e esses dois casos a maioria do plenário decidiu aplicar a lei de forma retroativa anulando as sentenças já inclusive expedindo o mandado de soltura para o Márcio e enviando tudo para a primeira instância na fase de alegações finais seria incoerente dizer que os outros também não vão passar pelo mesmo critério foi o mesmo plenário do Supremo Tribunal Federal mas há ali nuances sobre quem foi prejudicado pela diferença de apresentação das alegações finais ou quem pediu lá na primeira instância na verdade fica muito claro que o Supremo, Nicole que aqui se falava ao pé do ouvido que seria um tribunal político está se firmando claramente de uma forma aberta mesmo em um tribunal que discute política e não exatamente o controle constitucional e a letra da lei e da Constituição Zé, para a gente concluir o presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem e foi divulgado hoje no Diário Oficial da União a lei que limita os gastos para as campanhas de prefeitos e vereadores o texto foi aprovado na quarta-feira pelo Senado e devia ser sancionado até hoje sexta-feira para poder valer para o ano que vem para o pleito de prefeitos e vereadores do ano que vem uma regra também importante para essa definição das próximas eleições É muito importante esse limite de gastos ele será corrigido apenas pela inflação e mostra claramente que o Brasil caminha no sentido de definir que o poder econômico interfira cada vez menos nas eleições as eleições municipais são muito importantes, Nicole porque formam ali a base eleitoral para 2022 todos trabalham para a formação de vereadores e prefeitos e serão os grandes eleitores para 2022 e é comum que o dinheiro externo investido em candidaturas de prefeitos e vereadores interfiram e artificializem eleições lá nos municípios que acabarão redundando nas eleições de 2022 então esse limite é importante e veio para ficar eu acho que o Congresso Nacional está devendo uma legislação eleitoral completa limpa porque ainda não há não está claro essa ligação do dinheiro para as campanhas eleitorais é um grupo forte querendo voltar com novas regras e controles a possibilidade de transferência não gosto dessa palavra doação de dinheiro para a campanha eleitoral por parte de empresas mas é preciso regulamentar de uma forma muito explícito o eleitor precisa ficar sabendo quem repassou o dinheiro para campanhas eleitorais aí ele decide se vota ou não porque ele na transferência desse dinheiro já está a mensagem de que lado está o candidato tá certo Zé obrigada pelas informações pela conversa um ótimo fim de semana para você a gente se encontra na segunda-feira perfeito obrigado olha Nicole até segunda-feira muito bom esperamos que seja mais tranquilo a semana que vem obrigada Zé o presidente da Fiesp Paulo Skaff afirmou que recusou o convite do MDB para concorrer à Prefeitura de São Paulo em 2020 vamos conferir os detalhes na reportagem de Vitória Bel o presidente da Fiesp ex-candidato ao governo de São Paulo Paulo Skaff afirmou nesta quinta-feira que foi convidado pelo MDB para disputar a Prefeitura de São Paulo no ano que vem mas recusou a proposta o MDB articula uma aproximação com o PSDB para apoiar a candidatura de Bruno Covas em 2020 a aliança eliminaria a possibilidade da sigla lançar um candidato próprio e soou como uma eventual tentativa de isolar Paulo Skaff o presidente da Fiesp refuta a tese e diz que o partido estudou lançar seu nome para 2020 o partido me perguntou se eu aceitaria ser candidato a prefeito de São Paulo e eu disse que não que não teria não seria candidato a nada nas eleições de 2020 enquanto a 2022 está muito muito cedo para se falar de qualquer coisa nesta semana o governador de São Paulo João Dória do PSDB assumiu que tem estreitado laços políticos com partidos de centro Paulo Skaff criticou Dória por encabeçar o movimento de olho nas próximas eleições se eu puder dar um conselho a ele e a todos aqueles que são eleitos que exerçam seus cargos para que forem eleitos e não fiquem pensando já nas próximas eleições eu por exemplo não estou nem um pouco ligado nas próximas eleições Paulo Skaff foi derrotado nas últimas eleições para o governo do estado de São Paulo ficando em terceiro lugar na disputa a polícia civil de São Paulo prendeu 29 pessoas por fraude no bilhete único e cartão bom Vitor Moraes a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e o DEIC prenderam na manhã dessa quinta-feira 29 pessoas entre elas duas menores que primeiro fraudavam o uso do bilhete único os cartões do bilhete único como através de computadores eles criavam um saldo e revendiam o preço da passagem a 3 reais já o outro crime que era cometido era feito por funcionários de empresas que ganhavam o bilhete único e também idosos e deficientes físicos que ganhavam esse benefício e também revendiam por um preço menor a 3 reais o tenente Diego Lemes explica que essas pessoas agiam em 4 grandes terminais de São Paulo e que em Perus é que ficavam as pessoas com os computadores fraudando o bilhete único no terminal Perus começou a primeira abordagem oito indivíduos foram detidos com informações sabia-se que um veículo fazia o transporte desses cartões esse veículo foi localizado e abordado já próximo do local onde era a residência onde eles informaram os próprios marginais informaram como sendo uma central de clonagem e fraude e esses notebooks eram utilizados para fazer essas fraudes os suspeitos vinham sendo monitorados há 10 dias e foram pegos nos terminais Perus e Armênia na capital Santo André e Carapicuíba na grande São Paulo a polícia prendeu 1.200 cartões e 4 mil reais em espécie além de 4 notebooks o delegado do DEIC disse que a polícia não conseguiu prender nenhum usuário que comprou passagens do bilhete único fraudado Carlos Henrique Ruiz falou que agora vai investigar os idosos os deficientes e os funcionários que venderam o benefício não só o usuário porque ele está obtendo uma vantagem mediante uma fraude ao invés de comprar nos canais oficiais ele está comprando mais barato a passagem que até muitas vezes é inserido virtualmente vamos assim dizer o crédito ele pode ser responsabilizado sim por estelionato e até aquele funcionário que vende o seu bilhete seu vale transporte porque a empresa paga 6% do salário dele é descontado e ele vende por um valor muito maior também foram encontrados cadernos com instruções para a utilização do programa que carrega os bilhetes no início da semana a prefeitura de São Paulo bloqueou os créditos acima de 43 reais dos cartões de bilhete único sem identificação para usar acima desse limite os passageiros devem fazer um cartão personalizado justamente para tentar reduzir as fraudes no sistema a figura do juiz de garantias pode ser incluída no código de processo penal Camila Yunis comissão que analisa alterações no código de processo penal pode incluir no texto a figura do juiz de garantias a modalidade que não tem apoio de Sérgio Moro foi adicionada por deputados ao pacote anticrime do ministro em discussão em outro colegiado da câmara cabe ao magistrado fiscalizar a legalidade da fase inicial do inquérito supervisionar investigações e exigir cumprimento dos direitos dos suspeitos ou dos indiciados atualmente o mesmo juiz participa do processo e profere a sentença o que na avaliação de especialistas compromete a imparcialidade além do debate no âmbito do pacote anticrime o mecanismo pode ser incluído nas mudanças no código de processo penal que já foram aprovadas pelo senado em audiência na câmara a subprocuradora geral da república Luísa Cristina Frisch-Reissen avalia que faltam magistrados no Brasil quando a gente pensar em juiz de garantia a gente tem que pensar na realidade do país que nós temos comarcas sem juízo comarcas sem promotores comarcas sem comarcas que não tem nem tribunal do júri que é o juiz importante o juiz de garantia vem no momento em que a audiência de custódia também já foi incorporada só que quando a gente pensar no juiz de garantia a gente vai ter que pensar que eu estou trazendo uma estou problematizando a subprocuradora geral da república Luísa Cristina Frisch-Reissen lembra que as mudanças no código estão sendo discutidas há 10 anos pelo congresso o presidente da federação nacional dos policiais federais Luís Antônio Baldens considera o juiz de garantias importante as conclusões levam a necessidade de se ter um juízo afastado da parte do juízo que vai se incumbir da decisão do processo é como se houvesse necessidade de haver uma confirmação na fase judicial daquilo que foi feito na fase policial então se prima muito por isso no sistema nosso o presidente da federação nacional dos policiais federais Luís Antônio Baldens defende o aprimoramento de investigações para aumentar a solução de crimes o integrante do instituto dos advogados brasileiros Cláudio Pereira de Souza avalia que o sistema penal tem de ser moderado e integrado o objetivo fundamental do princípio da separação de poderes estruturado na forma de um sistema de freios e contrapesos é justamente propiciar a moderação do exercício do poder evitar o arbítrio Cláudio Pereira de Souza do IAB lembra que a constituição de 88 é clara sobre a separação dos poderes a comissão da Câmara que analisa alterações no código de processo penal terá mais 10 sessões e deve votar o relatório final ainda em outubro 10 horas e 59 minutos a gente vai para mais um breve intervalo e daqui a pouco o Jornal da Minha Segunda Edição está de volta até já Jovem Pan News Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan A audiência do nosso site não para de crescer e agora você encontra mais uma novidade por lá nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido aqui nos nossos estúdios está muito mais acessível são mais de 25 podcasts sobre notícias esporte e entretenimento além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1 você pode acessar jp.com.br barra podcasts e também ouvir no Spotify Diz e iTunes ou em sua plataforma de podcast preferida Saúde Alimentação e Saúde Doutor Filipe Olá amigos da Jovem Pan eu sou o Dr. Filipe Pedrinola e quero falar uma coisa para vocês hoje vocês sabiam que nós envelhecemos porque inflamamos? É isso aí mas como assim? Quando a gente fala esse termo inflamação o que vem na cabeça? Já vem na cabeça automaticamente aqueles sintomas e sinais de vermelhidão inchaço dor mas não é dessa inflamação que eu estou falando é a inflamação silenciosa o que é isso? Na verdade dependendo do nosso tipo de alimentação da nossa composição corporal a gente começa a produzir no nosso corpo fatores inflamatórios vamos pensar por exemplo naquela pessoa que come muito carboidrato doce aumenta o peso e essa gordura vai principalmente para a região abdominal essa gordura ela se acumula nas nossas vísceras dentro das nossas vísceras no fígado podendo levar a um quadro chamado de esteatose hepática ou seja o acúmulo de gordura no fígado e o que acontece? O fígado é o nosso grande laboratório o sangue deveria entrar nele e sair limpo mas quando esse fígado está cheio de gordura ou as células abdominais viscerais estão cheias de gordura esse sangue não sai tão limpo assim sai carregado de fatores inflamatórios que tem nomes estranhos e essa inflamação esses fatores inflamatórios vão acarretar uma resposta no nosso corpo aumentando a produção dos radicais livres e promovendo o processo de envelhecimento mais acelerado então daí a gente vê que existe um inimigo silencioso que é resultado do que? dos nossos hábitos de vida nós vivemos numa era de doenças de estilo de vida então vamos procurar focar aí nos quatro pilares do bem-estar que são alimentação equilibrada atividade física de uma forma constante o importante não é a intensidade mas sim a regularidade o manejo do emocional e a própria espiritualidade ou seja quanto melhor o seu hábito de vida as suas escolhas menor a sua inflamação silenciosa melhor será a sua velocidade de envelhecimento um abraço pra vocês Alimentação e Saúde Doutor Filipe Esta é a Jovem Pan News A Rede da Informação 11 horas e 3 minutos estamos de volta com o Jornal da Manhã segunda edição e em sua primeira sessão no plenário do Supremo Tribunal Federal na tarde desta quinta-feira o novo Procurador-Geral da República Augusto Aras afirmou ter um compromisso com o regime democrático e estar disponível para o diálogo com os demais poderes em especial com o STF vamos conferir como foi essa primeira sessão na reportagem de Afonso Marangoni um dia após tomar posse Augusto Aras participou da primeira sessão do Supremo Tribunal Federal como Procurador-Geral da República nesta quinta-feira ele foi saudado pelo presidente da corte ministro Dias Toffoli e pelo advogado-geral da União André Mendonça Toffoli elogiou o perfil conciliador do novo PGR e destacou a importância do Ministério Público no discurso o presidente do Supremo disse que as pessoas passam e as instituições permanecem portanto condutas individuais desviantes não tem e não terão o condão o condão de macular a dignidade e a grandeza de qualquer dessas instituições tampouco nos desviarão do caminho de contínuo fortalecimento da institucionalidade em detrimento da pessoalidade Dias Toffoli ainda afirmou ter certeza que Aras saberá corrigir eventuais desvios e excessos de membros do Ministério Público à frente do Conselho Nacional do Ministério Público que vossa excelência também assume na condição de procurador-geral da República tenho certeza que saberá corrigir desvios e excessos a exemplo da firme atuação que hoje tem e desde a sua criação também no Conselho Nacional de Justiça Em uma fala breve que durou menos de cinco minutos Augusto Aras disse ter compromisso com o regime democrático e afirmou estar aberto ao diálogo Cumpre-me senhor presidente senhoras ministras senhores ministros dizer que este procurador-geral da República tem compromisso com a defesa da ordem jurídica do regime democrático dos interesses sociais e individuais indisponíveis e está disponível ao diálogo respeitoso e institucional A declaração de Aras foi uma resposta ao discurso do ministro Celso de Mello na sessão de despedida da ex-procuradora-geral da República Raquel Dodi Na ocasião o decano da corte afirmou que o Ministério Público não serve a governos não serve a pessoas e não serve a grupos ideológicos A Polícia Federal deflagrou duas operações de combate à pornografia infantil nesta quinta Reportagem de Vinícius Moura Em ofensiva contra a pornografia infantil a Polícia Federal deflagrou operações no Paraná e em São Paulo nesta quinta-feira Na primeira em Curitiba os agentes prenderam um homem em flagrante e cumpriram dois mandados de busca e apreensão O suspeito é acusado de produzir arquivar e compartilhar conteúdo de pornografia infantil na internet Diversos equipamentos de informática foram apreendidos e levados para a perícia Durante a investigação a polícia localizou e resgatou uma criança de nove anos que aparecia nas imagens Se for condenado o detido pode pegar até 18 anos de prisão Já no município de Arujá em São Paulo a Polícia Federal atendeu uma denúncia do Google que identificou imagens de pornografia infantil armazenadas na nuvem da empresa A operação X-Cloud prendeu um homem em flagrante por manter arquivos pornográficos de crianças envolvendo inclusive a própria filha O investigado responderá pelos crimes de produção e posse de pornografia infantil e pode pegar até 12 anos de reclusão Girando a nossa reportagem vamos agora ao destaque internacional de Lívia Fernanda O presidente do Equador Lênin Moreno declarou estado de exceção após protestos tomarem conta do país nesta quinta-feira A onda de manifestações violentas é uma reação à decisão do governo de eliminar os subsídios para a gasolina e o diesel além de reformas tributárias Em alguns locais o preço dos combustíveis subiu em até 123% Motoristas de táxi ônibus e caminhões bloquearam ruas na capital Quito Manifestantes mascarados chegaram a atirar pedras na polícia Um dos líderes do movimento disse que a paralisação irá continuar até que o governo anule o decreto Em pronunciamento na quarta-feira o presidente Lênin Moreno justificou as medidas O país destina mais de 1.300 milhões de dólares ao ano em subsídios ao diesel à gasolina extra O ministro da economia Richard Martinez disse que o Equador espera economizar cerca de 1 bilhão e meio de dólares por ano com a eliminação dos subsídios aos combustíveis e que junto às reformas tributárias essa economia poderá ultrapassar os 2 bilhões de dólares As vésperas do sínodo dos bispos para a região penamazônica o Papa Francisco disse que as queimadas na Amazônia são um problema mundial Nanny Cox O Papa Francisco disse nesta quinta-feira que as queimadas na Amazônia são um problema mundial O pontífice ressaltou que a tutela do meio ambiente não diz respeito apenas a um povo ou uma nação mas sim a todo o mundo O assunto deve ser discutido durante o sínodo dos bispos para a região panamazônica a partir de domingo no Vaticano O relator da Assembleia Episcopal no entanto reforçou que a soberania do Brasil em relação a Amazônia é intocável O cardeal brasileiro Dom Cláudio Umis completou que não significa que as autoridades mundiais não possam falar sobre o que acontece na região Umis reforçou que o objetivo do sínodo é encontrar novos caminhos para evangelização na floresta tropical e para uma ecologia integral Uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social Ao ser perguntado sobre a demarcação de terras indígenas o cardeal Cláudio Umis afirmou que a medida é fundamental para os povos e para a conservação da floresta Ele reconheceu que a grilagem de terras preocupa a igreja e é prejudicial para a crise climática e ecológica do planeta O sínodo dos bispos para a região panamazônica começa neste final de semana e vai até 27 de outubro no Vaticano As cidades da Baixada Santista no litoral sul de São Paulo já estão se preparando para o período da alta temporada O repórter Vitor Brown conversou com a secretária de Relações Sociais de Guarujá Thais Margarido que falou sobre os investimentos que estão sendo feitos para atrair os turistas Vamos conferir Estamos recebendo aqui na Jovem Pan a secretária de Relações Sociais de Guarujá no litoral de São Paulo Thais Margarido Secretária como vai? Obrigado pela visita em primeiro lugar Prazer recebê-la aqui na Jovem Pan Prazer é todo meu Obrigada pela oportunidade de a gente falar um pouquinho da Perla do Atlântico É isso A cidade vem se modernizando muito nos últimos anos secretária Guarujá passa e já de alguns anos para cá por um processo de recuperação de imagem acho que a gente pode dizer assim porque a cidade está muito diferente do que era alguns anos atrás Queria que a senhora falasse sobre as mudanças que vem acontecendo nesses últimos anos Então na verdade a gente vem fazendo um trabalho de resgate da cidade é isso mesmo é uma transformação Guarujá sempre teve aquele glamour da cidade ser a Pérola do Atlântico uma cidade nacionalmente e quiçá mundialmente conhecida e a gente começou a fazer esse trabalho de resgate da cidade já tinha justamente a era o glamour da década de 80 e de 90 então foi um trabalho que essa gestão tem feito agora com total infraestrutura da cidade procurando deixar a cidade cada vez mais limpa mais organizada mais humanizada para que a gente possa falar para todo paulistano para os paulistas em geral Guarujá está voltando a tomar a posição que sempre foi dela da cidade de belas praias areias finas e brancas das águas cristalinas de excelente vulnerabilidade de praias exóticas então o trabalho que a gente vem fazendo com índices baixíssimos de violência que é uma coisa que realmente há anos atrás assim assustava os índices de criminalidade de assalto e hoje você vê Guarujá já é uma cidade limpa organizada e cada vez mais segura também exatamente esse ponto que eu ia abordar com a senhora a questão da segurança pública porque há um estigma de que Guarujá é uma cidade violenta de que foi tomada pelo crime organizado e não é bem assim inclusive a gente conversava até fora do ar sobre vários projetos sociais que vem se multiplicando pela cidade tudo isso tem feito Guarujá se tornar cada vez mais segura exatamente Vitor o prefeito Walter Suman entende que a obrigação nossa como servidor público é oferecer a oportunidade para a sociedade a gente sabe que hoje realmente Guarujá tem um passivo muito grande social nós temos inúmeras comunidades carentes na cidade mas o que a gente tem procurado fazer é oferecer oportunidade de qualificação para esse público que hoje mora reside no Guarujá migrou para a cidade e a gente sabe que Guarujá tem um cunho turístico é uma instância balneária turística né e é um trabalho que tem sido feito para que a cidade realmente possa proporcionar oportunidade no mercado de trabalho nesse setor também apesar de que nós temos expandido para o setor portuário hoje Guarujá que é considerada a margem direita do Porto de Santos dá e proporciona grande empregabilidade pelos terminais que hoje já estão instalados na cidade então é esse trabalho realmente do passivo social que a gente tem procurado trabalhar e resgatar a iluminação pública melhora bastante também né hoje toda a orla turística está iluminada proporcionando o que a maior segurança então quando você começa a trabalhar o social da cidade começa a mostrar a oportunidade que tem no mercado de trabalho a cidade mais organizada naturalmente os índices de criminidade começam a baixar o governo do estado a gente já tem as operações habituais na temporada de verão que é a operação verão que desse uma força tarefa para a cidade mas hoje a nossa própria guarda municipal 150 guardas receberam capacitação e pelo menos 50 já na próxima temporada de verão estarão nas ruas armados então receberam curso de qualificação ou seja capacitação é a primeira vez na história do Guarujá que hoje o guarda municipal vai andar armado com o apoio da polícia militar do estado de São Paulo então são mais policiais nas ruas são guardas civis na rua da cidade são viaturas circulando proporcionando e mostrando que o Guarujá está vivendo essa transformação então a gente começou desde a infraestrutura com saneamento básico agora um contrato firmado recentemente com a Sabesp fazendo toda a parte de infraestrutura sanitária da cidade para manter a bauneabilidade já que as nossas praias são sempre procuradas na outra temporada de verão bauneabilidade a garantia do recurso hídrico ou seja da água chegar em todos os lugares da cidade então são problemas que o Guarujá passava tinha no passado que a gente agora essa gestão o prefeito tem procurado retomar porque na cabeça do prefeito Walter Suman o Guarujá deve ocupar o lugar que sempre foi dele que sempre foi dela de que maneira proporcionando a infraestrutura quando a gente fala a infraestrutura é sanitária é segurança é iluminação é educação é trabalhar o passivo social da cidade então realmente é uma construção é uma reconstrução do Guarujá para que a gente possa realmente colher os frutos daqui 10, 15, 20 anos mas ele foi um prefeito desafiador a gente começa agora esse trabalho para que a gente possa usufruir dele no futuro de geração para geração pois é em relação ao abastecimento de água que a senhora mencionou agora essa sempre foi uma preocupação às vezes de quem visitava a Baixada Santista e visitava o Guarujá eu posso ir para o litoral e faltar água isso não tem mais acontecido como é que esse problema está sendo solucionado por lá? não tem mais acontecido já nas últimas temporadas de verão não teve mais esse tipo de problema se apareceu um caso ou outro foi muito restrito muito pequeno e as obras começaram inclusive na semana passada para fazer com que as adutoras realmente abasteçam toda não só a orla turística mas a cidade como um todo porque não só a orla mas principalmente o morador de Guarujá também era um pouco prejudicado então além da gente ter os reservatórios trabalhando com grande potência começou agora essa obra de investimento para que tenha uma produção maior para que a água realmente tenha uma demanda maior uma força maior junto às adutoras então o trabalho que começou agora no distrito de Vicente de Carvalho que vai fazer essa interligação junto aos reservatórios para que realmente a água então o problema de falta d'água é algo que já está sendo começou agora a obra para a solução definitiva do problema a parte do esgoto a parte sanitária para que a gente mantenha a vulnerabilidade das praias o trabalho da iluminação pública não só na orla turística mas também dentro da cidade os cursos de qualificação e capacitação então são tantas coisas que aconteceram em 3 anos e 10 meses dessa nova gestão são tantos trabalhos que a gente vê realmente que esses frutos já começam a ser colhidos quando a gente tem o paulistano que tem um imóvel no Guarujá já sentindo o reflexo da última vez que ele visitou a cidade a gente sente o reflexo na própria população que vê que as coisas realmente começaram a acontecer então assim quando vocês abrem esse espaço para nós é de extrema importância para mostrar olha você paulistano que tem um imóvel no Guarujá e que há anos você não desce visita o Guarujá dê esse crédito para a cidade a qual você ainda tem um imóvel ou então o paulista que tem vontade de passar a temporada de verão no litoral vá para o Guarujá a gente voltou inclusive na parte turística de capacitação do trade que é quem recebe quem nos visita da melhor maneira então é realmente a retomada da pérola muito bem nós recebemos aqui a secretária Thais Margarida secretária de relações sociais de Guarujá obrigado mais uma vez eu secretária pela visita foi um prazer tê-la aqui na Jovem Pan até uma próxima e boa sequência de trabalho a alta temporada vem chegando que tudo corra bem obrigado mais uma vez eu que agradeço Vitor agradeço todo o grupo Jovem Pan principalmente um forte abraço do prefeito Walter Suman agora já está de braços abertos para todos os ouvintes e telespectadores da Jovem Pan a polícia federal prendeu um aposentado de 64 anos por pedofilia em um bairro da área nobre do Rio de Janeiro Rodrigo Viga a polícia federal prendeu nesta quinta-feira um pedófilo de 64 anos de idade em seu apartamento em Botafogo área nobre zona sul do Rio de Janeiro a polícia vinha monitorando o homem de 64 anos de idade há algum tempo e ao chegar ao imóvel apareceram as provas que a polícia federal precisava imagens arquivadas em computadores e também de crianças e adolescentes em situação vulnerável que foram compartilhadas nas redes sociais os policiais federais ficaram impressionados com o material encontrado no apartamento deste pedófilo que era solteiro não tinha filhos de 64 anos de idade preso em Botafogo na zona sul do Rio de Janeiro nesta quinta-feira local além de câmeras e material para gravação muitos brinquedos segundo a PF os brinquedos eram usados para seduzir crianças e adolescentes que eram convencidos de ir até a casa do pedófilo onde acabavam sendo molestados e também sendo abusados sexualmente inclusive matéria apreendida pela polícia federal nesta quinta-feira na casa do pedófilo de 64 anos de idade em Botafogo na zona sul do Rio de Janeiro muitas roupas de crianças pequenas de recém-nascidos o que faz a polícia suspeitar que além de abusar de crianças e de adolescentes recém-nascidos também eram alvos deste fascínore de 64 anos de idade do Rio de Janeiro Rodrigo Viga uma pesquisa focada na classe C mostrou que nove em cada dez brasileiros dessa faixa de renda possuem um celular desse total quase 70% tem um smartphone os dados constam no levantamento data check-up Brasil do data popular divulgado com exclusividade a Jovem Pan na opinião do gerente de pesquisa do data popular Márcio Falcão o celular é um produto prioritário para a classe C a classe C ela cresceu muito pautada no consumo nos últimos anos o celular foi um dos produtos aspiracionais que mais cresceram então tem uma questão toda de status questão de formação de localização toda a funcionalidade de um aparelho celular e depois com o advento dos planos de dados da internet junto a esses celulares aplicativos ele já é um forte usuário de aplicativos bancários também como você disse anteriormente praticamente mais de 70% já possui o Facebook e utiliza também pelo celular o plano pré-pago é o mais utilizado pelos brasileiros dessa faixa de renda conforme apontou a pesquisa 62% utilizam esse plano no celular os entrevistadores também questionaram a população a respeito das redes sociais o WhatsApp é o que tem a maior adesão 84% disseram possuir o aplicativo além disso 72% tem uma conta no Facebook e 52% no Instagram a pesquisa ouviu 1.020 pessoas com 16 anos ou mais e renda entre 1.646 reais e 95 centavos e 4.144 reais e 77 centavos as entrevistas ocorreram nas 33 cidades mais populosas do país entre os dias 4 e 18 de setembro a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos A Polícia Civil faz uma operação para combater a venda de diplomas falsos de ensino superior no Ceará e é pra lá que a gente vai conversar agora com Igor Silveira que está já a postos aqui com a gente Oi Igor bom dia pra você Muito bom dia Nicole bom dia a todos isso mesmo a Polícia Civil de Palha no interior do Ceará realiza nesta manhã uma operação para combater a venda de diplomas falsos de ensino superior no município de Palha no interior do estado A gente conversa agora então com Igor Silveira direto do Ceará que fala sobre a superação da Polícia Civil para combater a venda de diplomas falsos de ensino superior no estado a gente volta a conversar com Igor em instantes depois que a gente reestabelecer a conexão com ele vamos agora ao destaque da nossa repórter Camila Iunes A obra intitulada Parlamento Devolvido é a pintura mais famosa de Banksy e representa uma crítica ao comportamento dos políticos britânicos a pintura do artista retrata chimpanzés no lugar dos deputados na Câmara dos Comuns o quadro que pertencia a uma coleção privada foi vendido a um comprador anônimo na Sodabis em Londres em um leilão que durou apenas 13 minutos o quadro de 2009 foi arrematado por 10 milhões de libras o equivalente a 12 milhões de dólares ou 50 milhões de reais o que representa um recorde para o artista o valor inicial estava estimado entre 7 e 9 milhões de reais Banksy é o pseudônimo usado pelo artista que até hoje não teve a identidade revelada o pintor e grafiteiro é conhecido pelo ativismo político frequentemente expressado em suas obras em outubro do ano passado o leilão de um outro quadro dele teve repercussão mundial no momento em que a tela amenina e o balão foi vendida ela começou a se desfazer o que representaria uma crítica a mercantilização da arte o acordo entre as companhias aéreas Embraer e Boeing será fechado apenas em 2020 vamos conferir os detalhes com o repórter Marcelo Matos Acordo entre Embraer e Boeing será fechado somente em 2020 fabricante brasileira comunicou que continua a trabalhar de forma dirigente com a empresa norte-americana para consumar a parceria estratégica entre as duas companhias no menor prazo possível com estimativa de conclusão para o começo de 2020 a expectativa inicial era até o fim de 2019 o acordo prevê uma joint inventory das operações das aeronaves comerciais e serviços no qual a Boeing ficará com 80% da nova empresa denominada Boeing Brasil Commercial de acordo com a Embraer até que as aprovações sejam obtidas e as demais condições sejam satisfeitas não há garantias quanto a consumação da operação ou o prazo para sua conclusão um ataque a faca na sede da polícia deixou ao menos 5 mortos em Paris destaque internacional de Beatriz Carapeto um ataque a faca na sede da polícia parisiense deixou 5 mortos nesta quinta-feira na França o agressor é um servidor público de 45 anos que trabalhava no setor de informática policial há 16 ele matou a facadas companheiros de trabalho entre as vítimas estão 3 homens e uma mulher já o número de feridos ainda é desconhecido o autor do ataque também foi morto a tiros por policiais a arma do crime parecia ser uma faca de cerâmica e as autoridades se pronunciaram sobre o caso o ministro do interior Christopher Castaner falou sobre o perfil do agressor esse homem é conhecido no departamento no departamento de TI trabalhou com seus colegas no escritório nunca exibiu problemas comportamentais nunca mostrou sinais de alerta e nessa manhã cometeu esse ato assassino a prefeita de paris Zeni Hidalgo também se manifestou mas através do twitter o balanço é pesado vários policiais perderam a vida em meu nome e nos parisienses meus pensamentos vão para as famílias das vítimas e seus entes queridos a motivação do crime ainda é desconhecida no entanto a polícia privilegia pistas que indicam um conflito pessoal para o professor de relações internacionais da FMU Manuel Furriella ainda não se pode descartar a possibilidade de terrorismo ele afirma que o método de executar atos de grande repercussão de maneira isolada é uma tendência atual entre os grupos terroristas não é somente o alvo que interessa interessa muito mais aliás do que o alvo a repercussão a ação ocorreu no dia seguinte ao protesto de milhares de policiais em Paris em meio a preocupação com a reforma da previdência o aumento de suicídios na região ainda não há nenhuma relação entre as manifestações e o ataque o governo de São Paulo pediu a adesão ao programa de escolas cívico-militares do Ministério da Educação Vitória Bel o governo de São Paulo enviou o ofício ao Ministério da Educação nesta quinta-feira pedindo adesão ao programa de escolas cívico-militares do governo Bolsonaro na quarta-feira a Secretaria Estadual de Educação Paulista fez uma série de questionamentos ao MEC sobre a iniciativa o secretário de educação da gestão João Dória Roussieli Soares tinha dúvidas sobre quais seriam os limites de atuação das forças armadas nas escolas Roussieli questionou também qual seria a estrutura e o modelo pedagógico a ser adotado nas instituições após uma conversa com representantes do Ministério o Estado decidiu aderir ao plano o prazo de entrada terminou na semana passada mas São Paulo pediu uma prorrogação a ideia do MEC é que os militares atuem na gestão das escolas sem interferência na área pedagógica o governo federal deve enviar cerca de um milhão de reais a cada escola para pagamento de pessoas e melhorias na infraestrutura os militares devem atuar como monitores nas escolas acompanhando os alunos e fazendo contato com as famílias eles também poderão ter funções administrativas trabalhando na organização escolar até agora 15 estados e o Distrito Federal aderiram ao modelo de escolas cívico-militares do governo federal 11 horas e 27 minutos a gente vai para mais um breve intervalo e voltamos em instantes Jovem Pan News Saúde Minuto do Coração Doutor Calil O álcool em doses pequenas a moderadas evidentemente tem seus efeitos seus benefícios pro organismo até dizem tem estudos mostrando que o vinho por exemplo que tem substâncias antioxidantes diminui a incidência de doença cardíaca mas vamos falar do álcool em excesso o álcool em excesso a primeira coisa que pode acontecer com o seu organismo é aumentar os níveis de pressão arterial então o álcool em excesso leva a hipertensão arterial com todos os efeitos deletérios às artérias do organismo inteiro e do coração especificamente além de quadros de arritmia cardíaca tem pessoas que após a ingesta de bebida alcoólica muitas vezes dose alta desenvolve as chamadas arritmias cardíacas além de um quadro de insuficiência cardíaca o que é insuficiência cardíaca? o músculo do coração fica mais fraco entrando em falência então álcool em excesso arritmia cardíaca hipertensão arterial e falência do músculo do coração Minuto do Coração Doutor Calil você pode participar do Jornal da Manhã pelo Twitter é fácil escreva na sua mensagem a hashtag Jornal da Manhã sem espaço e sem acento assim sua mensagem pode aparecer na transmissão por imagens e sua dúvida ou opinião lida pelos apresentadores da Jovem Pan corre lá participe do Jornal da Manhã pelo Twitter Olá eu sou Maurício Meirelles humorista redator repórter filósofo astrólogo e agora o novo apresentador do mais novo projeto aqui da Jovem Pan é o Stand Up Jovem Pan eu junto dos principais comediantes da atualidade comentando as histórias mais bizarras de cada um e os assuntos da semana toda segunda-feira 9 horas da noite ao vivo no 100,9 no meu canal no YouTube Maurício Meirelles e eu sou Renato Albani humorista comediante modelo e atriz e estarei toda semana junto com o Maurício Meirelles nesse programa porque precisa ter piada e alguém engraçado pra fazer funcionar legal, mas assim a ideia era só eu fazer você tá convidado mas não pra... entendeu? não, mas é porque agora só eu, o Albani vai ter um convidado mas talvez o convidado pode ser o Albani porque talvez ele não não, eu tô toda segunda fixo eu sou contratado agora eu tô contratado contratado tá, tá contratado você fala contratado tá, então rapidinho só fazer aqui vem aí então o Stand Up Jovem Pan toda segunda-feira 9 horas da noite ao vivo só comigo eu tô dentro toda semana eu tô Stand Up Jovem Pan Esta é a Jovem Pan News A Rede da Informação Olá, pra você que chega agora seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã segunda edição a gente vai ao ar de segunda a sexta-feira das 10 horas da manhã até o meio-dia nós estamos sempre ao vivo no canal do YouTube Jovem Pan News com imagens A Caixa A Caixa entrou com um pedido de falência da Odebrecht na Justiça o banco solicitou a liquidação do conglomerado de construção e defende que os credores possam nomear novos administradores na última semana a Caixa já havia pedido a anulação da recuperação judicial da empresa após ter apontado irregularidades técnicas no processo em nota Odebrecht afirmou que está em negociação construtiva e que confia no plano de recuperação judicial para preservar 40 mil empregos O governo lança programa de suporte a mulheres vítimas de violência O Salve Uma Mulher foi apresentado nesta quinta-feira pela ministra da Mulher Família e Direitos Humanos Damaris Alves em Brasília O objetivo é capacitar servidores públicos para que possam atuar no atendimento e também na identificação de situações abusivas A primeira etapa do projeto prevê treinamento para 476 profissionais e a meta é capacitar até 2 milhões de servidores em 10 meses O governo descobre ter participação em 637 empresas Até então o Planalto calculava que havia apenas 133 estatais Um novo levantamento passou a considerar também subsidiárias no exterior sociedades de participação especial e participações minoritárias Ao anunciar esse balanço o secretário especial de desestatização desenvolvimento e mercados criticou o grande número de empresas do governo Salim Matar questionou O secretário também apresentou um balanço das ações dele com um total de 96 bilhões e 200 milhões de reais arrecadados com privatizações e venda de ativos Matar reforçou que outras empresas entraram no radar das desestatizações se juntando a um grupo que já tem Correios e o Dataprev mas garantiu que não existe nenhum plano para vender gigantes como o Banco do Brasil Caixa e Petrobras Vamos agora ao Rio de Janeiro com o destaque de Rodrigo Viga O clima ficou extremamente tenso carregado na noite desta quinta-feira em Costa Barros bairro da periferia do Rio de Janeiro devido a uma guerra entre traficantes rivais O conflito o confronto segundo moradores relataram em redes sociais aconteceu no complexo da pedreira bandidos do vizinho complexo do Chapadão estariam em pé de guerra com traficantes da pedreira a polícia foi acionada o que intensificou ainda mais o tiroteio e o clima de tensão no complexo da pedreira em Costa Barros na zona norte do Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira era tanto tiro tanto bang bang que a rotina das pessoas mudou radicalmente nas últimas horas muita gente não conseguiu sair de casa e algumas pessoas não conseguiram retornar para casa depois de um dia de expediente um dia de trabalho ônibus foram incendiados por traficantes de drogas e o intenso tiroteio interrompeu durante alguns minutos a circulação de trens e metrô na região de Costa Barros na periferia do Rio de Janeiro alguns passageiros com medo das temidas balas perdidas chegaram a se jogar no chão e se esconder atrás de muros e paredes nas estações de trem e de metrô do Rio de Janeiro a principal avenida de Costa Barros a pastor Martin Luther King também foi interditada no auge do confronto da noite desta quinta-feira o policiamento está reforçado na região por tempo indeterminado e o clima é de extrema tensão por conta da guerra entre facções rivais do Rio de Janeiro Rodrigo Viga e aqui em São Paulo a polícia civil prendeu três homens envolvidos em um esquema de furto e receptação de estátuas do cemitério da Consolação quem conta os detalhes é o repórter Renan Porto a polícia civil de São Paulo prendeu nessa quinta-feira três homens envolvidos com furto e recepção de estátuas no cemitério da Consolação a guarda civil municipal abordou durante a madrugada dois indivíduos que transportavam duas estátuas de bronze cobertas em um carrinho de supermercado os homens revelaram que os objetos seriam deixados em uma caminhonete localizada nas proximidades da Cracolândia onde estaria o pagamento pelo furto uma quantia de duzentos reais eles revelaram que o crime teria sido cometido a pedido de um homem conhecido como Souzinha famoso na região da Cracolândia por comprar objetos roubados a ocorrência foi registrada no quarto DP da Consolação e a partir disso a polícia foi até o endereço indicado encontrou o dinheiro identificou a existência de dois depósitos de ferro velho reconheceu o receptador como conta a delegada Carla Regina os policiais chegaram no local encontraram esse caminhão o baú estava com o cadeado entreaberto havia esse valor de duzentos reais e o Souza ele se reservou no direito de falar em juízo não quis falar nada mas ele foi reconhecido tanto pelo pelos indiciados como também por funcionários do cemitério diz que é muito comum ele ser visto caminhando entre os jazigos ali existentes fotografando as estátuas a delegada conta que ele selecionava a dedo as obras a serem frutadas porque essas imagens elas são escolhidas pelo eu acredito que pelo tamanho e pela posição que elas ficam no jazigo no caso eles escolhem as estátuas deitadas são as que cabem no caminhão os indiciados revelaram ainda que já tinham furtado peças do cemitério para vender para a Souzinha a investigação aponta que o receptador pretendia fundir as estátuas e vender o quilo do cobre a onze reais podendo arrecadar quase dois mil reais com cento e oitenta quilos de cada estátua este foi o terceiro furto de estátuas no cemitério da Consolação registrado só nessa semana Polícia Civil faz uma operação para combater a venda de diplomas falsos de ensino superior no Ceará e a gente vai conversar agora sobre isso com o repórter Igor Silveira que já está aqui com a gente Oi Igor bom dia pra você quais são as informações que você tem sobre esse caso Oi bom dia Nicole bom dia a todos que nos acompanham pois é a Polícia Civil de Paliano no interior do estado realiza nesta manhã uma operação para combater a venda de diplomas falsos de ensino superior lá no município são cumpridos dois mandatos de prisão e um de busca e apreensão numa faculdade lá da cidade temos já uma pessoa presa identificada como Daniel Belarmino Martins a investigação aponta que 17 alunos foram prejudicados com diplomas falsos e esses casos de pessoas que atuam em diversas áreas com diplomas falsos são bastante comuns basta fazer uma busca rápida na internet para encontrar sites que oferecem diplomas com facilidade inclusive há casos de falsos médicos atuando e até fazendo cirurgias o que pode levar pessoas à morte o setor farmacêutico é um dos mais afetados com o aumento desse tipo de curso à distância sem credenciamento a gente lembra também Nicole que o aluno pode saber se a faculdade dele está credenciada no MEC pelo portal emec.mec.gov.br repetindo aqui para o nosso ouvinte internauta emec.mec.gov.br sobre esse caso de Paliano aqui no Ceará a polícia vai divulgar detalhes dessa operação ainda hoje mas já temos a informação de uma pessoa presa é o Daniel Belarmino Martins Nicole Obrigada Igor pelas informações qualquer novidade você volta aqui com a gente Obrigado bom dia a todos O secretário de comunicação do governo Fábio Van Garten emplacou a quinta grande campanha desde que assumiu o cargo de Brasília a Luciana Verdolim Repetindo sempre que governar é saber comunicar com dados corretos e transparentes o secretário de comunicação aqui do governo Fábio Van Garten emplacou mais uma campanha dessa vez para divulgar o pacote anticrime do ministro da justiça Sérgio Moro essa é a quinta grande campanha desde que o secretário assumiu o cargo vindo do setor da publicidade sem experiência de governo ele admite que o trabalho não é nada fácil e costuma dizer que o objetivo só será alcançado se todos trabalharem juntos é um equívoco quem acredita no fim das mídias consideradas tradicionais nossas campanhas vão estar no maior número de meios possíveis para nós da SECOM todas as mídias são importantes principalmente num país com dimensões territoriais gigantescas como o Brasil só atingiremos todos os brasileiros no esforço conjunto de todas as mídias o presidente Jair Bolsonaro desde o início do governo defende a necessidade de se acabar com os privilégios na distribuição da chamada publicidade oficial em setembro ele chegou a anunciar a edição de uma medida provisória para rever as regras dessa distribuição o discurso oficial é de que é preciso democratizar o setor o secretário garante no entanto que qualquer mudança será discutida com os interessados ele explica que o grande problema é que o Brasil hoje vive uma guerra de versões e é preciso saber conviver com essa nova realidade mas de acordo com o secretário cada versão apresenta o interesse de um grupo por isso o objetivo é garantir que a posição do governo também seja ouvida lançamos uma campanha para defender a imagem do Brasil no exterior comerciais de TV internet em vários idiomas inglês francês alemão espanhol para mostrar o Brasil com S para o Brasil com Z que olha apenas um lado da notícia Bolsonaro costuma dizer que Weingarten é ligado no 220 foi ideia do secretário por exemplo o lançamento da semana do Brasil ele explicou que a campanha aumentou as vendas em 11,3% no período com 15 mil empresas participantes para o ano que vem a semana do Brasil já está marcada para o período de 3 a 13 de setembro o secretário garante que os resultados serão ainda melhores uma vez que toda a data no comércio precisa de um tempo para se consolidar de Brasília Luciana Verdolim a Confederação Nacional da Indústria informou nesta quinta-feira que depois de dois aumentos seguidos o índice de medo do desemprego caiu em setembro Vitor Brown uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria afirma que o medo do desemprego caiu e a satisfação com a vida aumentou em setembro no Brasil o estudo feito pela CNI é trimestral e os índices variam de 0 a 100 pontos segundo os dados o medo do brasileiro de ficar sem trabalho caiu 1,1 ponto em relação a junho quando foi feito o último levantamento e ficou em 58,2 pontos já o índice de satisfação com a vida subiu 1,6 ponto na passagem do segundo para o terceiro trimestre e alcançou 69 pontos para o economista da CNI Marcelo Azevedo os números refletem a melhora do mercado de trabalho está acontecendo uma geração de emprego ainda que lenta modesta e isso vai começando a se refletir na segurança das pessoas que estão empregadas e isso também consequentemente também está melhorando a satisfação com a vida da população apesar da queda o medo do desemprego está acima da média histórica da pesquisa que é de 50,1 pontos a situação é semelhante a do índice de satisfação com a vida que mesmo com o aumento em setembro continua abaixo da média histórica e agora a hora e vez do repórter Vitor Moraes a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e o DEIC prenderam na manhã dessa quinta-feira 29 pessoas entre elas duas menores que primeiro fraudavam o uso do bilhete único os cartões do bilhete único como através de computadores eles criavam um saldo e revendiam o preço da passagem a 3 reais já o outro crime que era cometido era feito por funcionários de empresas que ganhavam o bilhete único e também idosos e deficientes físicos que ganhavam esse benefício e também revendiam por um preço menor a 3 reais o tenente Diego Lemes explica que essas pessoas agiam em 4 grandes terminais de São Paulo e que em Perus é que ficavam as pessoas com os computadores fraudando o bilhete único no terminal Perus começou a primeira abordagem 8 indivíduos foram detidos com informações sabia-se que um veículo fazia o transporte desses cartões esse veículo foi localizado e abordado já próximo do local onde era a residência onde eles informaram os próprios marginais informaram como sendo uma central de clonagem e fraude e esses notebooks eram utilizados para fazer essas fraudes os suspeitos vinham sendo monitorados há 10 dias e foram pegos nos terminais Perus e Armênia na capital Santo André e Carapicuíba na grande São Paulo a polícia apreendeu 1.200 cartões e 4 mil reais em espécie além de 4 notebooks o delegado do DEIC disse que a polícia não conseguiu prender nenhum usuário que comprou passagens do bilhete único fraudado Carlos Henrique Ruiz falou que agora vai investigar os idosos os deficientes e os funcionários que venderam o benefício não só o usuário porque ele está obtendo uma vantagem mediante uma fraude ao invés de comprar nos canais oficiais ele está comprando mais barato a passagem que até muitas vezes é inserido virtualmente vamos assim dizer o crédito ele pode ser responsabilizado sim por estelionato e até aquele funcionário que vende o seu bilhete seu vale transporte porque a empresa paga 6% do salário dele é descontado e ele vende por um valor muito maior também foram encontrados cadernos com instruções para a utilização do programa que carrega os bilhetes no início da semana a prefeitura de São Paulo bloqueou os créditos acima de 43 reais dos cartões de bilhete único sem identificação para usar acima desse limite os passageiros devem fazer um cartão personalizado justamente para tentar reduzir as fraudes no sistema e começa hoje vai até o dia 6 de outubro o festival Mário de Andrade a virada do livro que é uma festa de rua que será dedicada ao livro a literatura e terá também 150 atividades gratuitas aqui na cidade de São Paulo e é sobre isso que eu vou conversar agora com o secretário municipal de cultura Alexandre Youssef que gentilmente nos atende na manhã desta sexta-feira secretário bom dia muito obrigada pela entrevista bom dia Nicole bom dia a todos e todos os ouvintes é um prazer falar com vocês secretário essa é a primeira feira né Mário de Andrade o festival do livro eu queria saber como é que surgiu a ideia e qual que é o objetivo desse evento olha é o festival Mário de Andrade que a gente está também chamando de virada do livro a ideia surgiu a partir da nossa prioridade de difusão literária na cidade de São Paulo né o programa São Paulo capital da cultura da prefeitura de São Paulo ele prevê uma série de iniciativas para valorização do livro e da literatura para aumentar a leitura para espalhar pela cidade essa cultura tão importante e uma espinha dorsal da nossa cultura da nossa educação então o festival que ocorre na ideia e na lógica da ocupação cultural da cidade ele é muito importante para que a gente possa atrair e gerar cada vez mais leitores na cidade eu queria que o senhor destacasse quais são os autores que estarão presentes qual que será a programação para hoje sábado e domingo essa virada do livro aqui em São Paulo hoje a gente tem o início do festival às 19h30 o autor moçambicano laureado por diversos prêmios Mia Couto fala na Praça das Artes numa abertura do festival e a partir de amanhã nós temos entre a Praça Dom José Gaspar a biblioteca Mário de Andrade a rua Xavier de Toledo chegando ao entorno do teatro municipal e se estendendo até a Praça das Artes o corredor do livro que é uma espinha dorsal do festival Mário de Andrade que vai reunir 100 tendas de livrarias bancas coletivos bibliotecas editoras por exemplo nós vamos ter espalhados pelas ruas tendas de nomes como a Companhia das Letras a Record a Todavia a Planeta a Editora 34 a Ubu a Zahra a Saraiva a Banca Tatuí a Imprensa Oficial as edições do Sesc do Senac vários coletivos vários grupos que bravamente trabalham e lutam pela nossa literatura e pela cultura do livro em torno desse corredor nós temos tanto na Praça das Artes na Praça Dom José Gaspar na Biblioteca Mário de Andrade e no Teatro Municipal uma série de atividades e de encontros literários por exemplo nós temos a participação do Milton Ratum o grande escritor amazonense também muito premiado a participação do Ailton Krenak e da Berna Reale a gente tem a participação do Calafi Epalanga e do Russo Passapulso temos a participação da Mauase Mandela que vai encerrar o festival que é neta do Nelson Mandela fazendo um tributo a ele muito importante temos a grande presença que nos honra a mão da dona Fernanda Montenegro falando de suas memórias que estão agora que foram recentemente lançadas então ele reúne uma série de encontros de autores reúne também oficinas na Biblioteca Mário de Andrade sobre as mais variadas vertentes da literatura também atividades musicais teatrais que tem interface com a literatura tudo isso para promover a valorização da cultura do livro da literatura na nossa cidade era isso que eu ia te perguntar secretário não são só livros só autores tem também teatro oficinas uma programação completa para quem for comparecer a esse circuito do livro exatamente isso faz parte de uma estratégia nossa aqui da Secretaria de Cultura da Prefeitura de São Paulo de aproximar eventos de literatura eventos literários das nossas bibliotecas isso já está acontecendo nas 54 bibliotecas da cidade e também na Biblioteca Mário de Andrade a gente tem em São Paulo uma tradição muito forte tecnologias de difusão literária que vem da periferia de São Paulo como os saraus os slams também os clubes de leitura que quando acontecem nas bibliotecas dentro dos equipamentos impactam tremendamente no aumento de público por exemplo a gente teve nesse primeiro semestre em relação ao ano passado um aumento já de 22% do público frequentador das nossas bibliotecas isso significa que impacta imediatamente na coisa mais importante que é o empréstimo de livros que é o uso do nosso acervo nós tivemos um acréscimo de 70% de livros emprestados nesse período por conta dessa noção e dessa ação que utiliza essas tecnologias desses eventos literários para aproximar a população do ambiente literário o festival Mário de Andrade é uma espécie de grande símbolo desse movimento é a primeira grande feira festa festival de rua inteiramente dedicado ao livro e à literatura da nossa cidade acredito que é um marco é um evento que vai vir para ficar e vai fomentar demais todo o mercado editorial e todo o desejo de difusão do livro de literatura aqui na nossa cidade secretário eu também queria falar com o senhor a respeito disso é claro que essa é a primeira festa do livro que a prefeitura está promovendo aqui em São Paulo ao festival Mário de Andrade e tenho certeza que será um sucesso mas vocês pretendem dar continuidade a isso nos próximos anos? sem dúvida alguma eu acho que veio para ficar era uma demanda da população existe um movimento organizado muito forte na cidade de defesa do livro da leitura das bibliotecas nós estamos apoiando esse movimento mostrando que a cidade de São Paulo e a prefeitura pode criar instrumentos de difusão literária dentro de um planejamento de um programa de políticas públicas robusto que é esse programa São Paulo Capital da Cultura e desenvolve entre outras coisas esse amplo processo de ocupação cultural da cidade a gente sabe que nós temos desde o aniversário de São Paulo do carnaval do mês do hip hop da grande virada cultural da semana do rock do arraial de São Paulo tivemos também a jornada do patrimônio passamos pelo mês da cultura independente chegando agora nesse marco do livro nós ainda teremos por exemplo o mês da consciência negra na cidade de São Paulo em novembro e tantas outras atividades mas é a lógica de que uma cidade ocupada com cultura e com arte é uma cidade mais segura mais humana mais bonita mais diversa melhor de se viver essa é a nossa ideia essa dimensão da ocupação cultural e o momento de celebrar o livro e a literatura nesse contexto é muito importante porque a gente precisa enquanto sociedade valorizar a leitura o livro todo o universo literário para quem tiver interesse em saber qual é a programação desses dias de evento aqui em São Paulo como é que faz secretário a gente tem um site muito fácil festivalmarjodandrade.org também temos todas as redes da Secretaria Municipal de Cultura que está constantemente postando destaques em todas as plataformas digitais então a gente convida toda a população de São Paulo para vir passear pelo centro da cidade conhecer esse corredor do livro acompanhar as programações todas essas programações que eu citei todas são gratuitas todas são abertas ao público e eu tenho certeza que vai ser um grande momento de celebração da cultura do livro da literatura nesse momento que a gente tanto precisa valorizar a nossa cultura no nosso país uma cultura que está sob ataque que aqui em São Paulo tem quase um oásis de resistência cultural valorização cultural valorização do artista valorização nesse caso desse grande instrumento de cidadania que é o livro Secretário para a gente fechar rapidinho eu vi aqui que a Prefeitura de São Paulo teve um recorde de inscrições para o Carnaval de 2020 865 blocos se inscreveram para os 960 desfiles que ocorreram aqui na cidade isso mostra que São Paulo tem se consolidado cada vez mais no Carnaval aqui de São Paulo sem dúvida alguma é um recorde é muito importante isso que está acontecendo para nós é um orgulho mostra a determinação do Prefeito Bruno Covas em organizar o Carnaval de uma forma com antecedência envolvendo todos os órgãos através de uma comissão mostra também o desejo do Prefeito em permitir que pessoas da cultura façam e defendam a cultura na nossa cidade o Carnaval de São Paulo virou um marco é o nosso maior evento ele vai ele pode ele tem o potencial e assim indicam as projeções e as inscrições de ser o maior Carnaval do Brasil mas também um Carnaval que é descentralizado ele está na cidade inteira tem inscrições de blocos nas 32 subprefeituras ele também vai ser um Carnaval mais harmônico em relação aos dias tem muitos blocos no pré-Carnaval durante o Carnaval e também no pós-Carnaval o importante é que a gente está com muita antecedência fazendo os processos para que a gente tenha a melhor organização possível e que a gente possa fazer essa cidade em festa com muita produção tomando todos os cuidados com certeza isso é um orgulho para todos os paulistanos e para os brasileiros que moram em São Paulo que o Carnaval de São Paulo virou o Carnaval do Brasil aqui você encontra todo tipo de manifestação carnavalesca do Brasil todos os ritmos com a cada diversidade da cidade de São Paulo tá certo a gente conversou agora então com o secretário municipal de cultura Alexandre Youssef sobre o Carnaval aqui de São Paulo em 2020 e também sobre o festival Mário de Andrade virada do livro secretário muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Meia Segunda edição um ótimo final de semana para o senhor para vocês também convido a todos esperamos todos no festival Mário de Andrade muito obrigado até mais e o Jornal da Meia Segunda edição fica por aqui muito obrigada pela sua audiência pela sua companhia um ótimo final de semana a todos e a gente se encontra na segunda-feira às 10 horas da manhã fique agora com o Camisa 10 que você também acompanha por imagens no canal do YouTube Jovem Pan Esportes até mais Jovem Pan News Jovem Pan